Opa, Ricardo Sangre aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre Ricardo, começar a estudar violino com mais de 20 anos, 30 anos, dá pra mim? Bom, vamos lá então Antes de começar, deixa o seu like, clica no se inscrever no canal, ativa o sininho, comenta no vídeo, deixa o seu like, tá bom? Isso faz pra ajudar, é a forma de você retribuir, se você gostou desse vídeo, tá bom? Também pra retribuir, tem na descrição do vídeo aí, tem o canal Estação For Streams e o canal do Guilherme Sander, que é o meu filho violinista Tô pedindo pra você ir lá, assinar, se inscrever no canal e acompanhar esses conteúdos também que tem lá Não se esquece, segue a gente também no Instagram, tá tudo na descrição do vídeo Depois que acabar, vai clicando aí, vai seguindo, capricha daí que eu capricho daqui, tá bom? Ricardo, eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, dá tempo de eu estudar um instrumento? Dá, dá tempo? Claro que dá, né? Você precisa pensar o que você vai querer com o instrumental, qual é a sua meta, né? Então, procure um bom professor, procure um professor que saiba ensinar, que tenha resultados, tá bom? Que tenha formação de professor de violino, não que ele só é um ótimo músico Um ótimo músico, na maioria das vezes, nem sempre, ele é um bom professor, tá bom? Então, dá tempo de estudar, você tem que se dedicar Disciplina é uma coisa que você precisa ter se você quiser tocar um instrumento, tá bom? E é uma coisa que você vai desenvolver, se você fizer e ter disciplina, você vai desenvolver Através do estudo de um instrumento, porque você vai com disciplina, estudando, estudando, estudando Você vai vendo resultados, você vai vendo que quando você se dedica àquilo, né? Você se dedica muito, você tem resultados E aí você começa a aplicar isso em outras coisas na sua vida, ok? Então, o que eu preciso, Ricardo? Para começar a estudar violino e ter sucesso nos meus estudos Se eu tenho mais de 20 ou de 30 anos Primeiro é arrumar um bom professor Segundo, você precisa ter disciplina Terceiro, não tenta fazer mudanças radicais Ah, agora eu vou começar a estudar um violino Começa a estudar violino e aí você quer estudar duas horas por dia de violino Não, tá? Principalmente quem é iniciante tem que estudar pouco por dia, não muito É claro, dependendo das suas metas, dos seus objetivos Tudo isso tem que estar calculado Mas, principalmente o iniciante, ele não deve ficar muito tempo com o violino Porque a chance de ele ficar fazendo uma coisa errada é grande Porque ele ainda não tem um certo preparo para aquilo E aí vai te atrapalhar, tá bom? Tenha disciplina Forme uma grade de horários para você Põe assim, ah, meu dia de aula é tal Terça-feira, 8 horas da noite Então, que tal se eu todo dia, 8 horas da noite, estudar violino Durante aquele tempo que eu vou na aula Ou 10 ou 15 minutos Crie uma rotina de estudos E pegue o seu violino Ah, mas não é todo dia que eu tenho 15, 20 minutos, né? Tá bom Então, no dia que você não tiver Pegue mesmo assim e faça só um exercício De um minuto, de dois, de três Mas é muito importante você pegar todos os dias Você ter disciplina Você ter uma rotina, tá bom? É a sua intimidade com o instrumento Que vai também te ajudar a evoluir no instrumento Ok? Então, dá tempo de aprender? Dá tempo de aprender Para de perder tempo Tenha foco Tenha objetivo Tenha metas definidas O que você quer chegar Converse com um bom professor Professor, me ajuda a definir minhas metas aqui Onde eu posso chegar até o final do ano? Onde eu posso chegar em seis meses? Em três meses? Onde eu devo chegar? O que eu devo fazer? E aí você vai conseguir O que a gente vê muito é pessoas Que compram um violino Entram nos canais do YouTube Assistem em vídeo ou outro E vai, tenta daqui, tenta dali Não é, larga Pega no violino uma vez por semana E aí fala Não, eu sou velho demais para isso Negativo Ninguém é velho demais para isso Desde que tenha disciplina Foco Objetivo Metas E um bom professor Tá bom? Espero que Comente aqui se você vai começar a estudar Se você começou Quantos anos você tem Vamos conversar aqui pelos comentários Ok? Muito obrigado Deixe seu like Segue os vídeos Os canais que eu indiquei Do Instagram e do YouTube Na descrição do vídeo Dá essa força para mim Capricha daí Que eu capricho daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau